Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha Tô na área mais uma vez, galera Hoje a gente vai estar gravando mais um drible pra vocês Que é um drible que você faz de costas pra marcação Você faz um, dois e gira em cima do adversário É muito massa E o adversário não pega mesmo Então acompanha até o final pra vocês poderem pegar todas as dicas E arrebentar no futebolzinho de vocês Galera, seguinte Antes, me segue nas minhas redes sociais Facebook, Instagram, tá certo? Se inscreva no canal também Não esquece de ativar as notificações Que é muito importante Que toda vez que a gente postar um vídeo você receber Tá certo? E deixa aquele like pesadão Que o like ajuda muito na divulgação do canal Certo? Então, bora pro vídeo aí E hashtag Vem300K, hein galera? Vamos chegar nos 300 aí, hein? Ah, é nóis Fui! Galera, vamos lá pro passo a passo, certo? Seguinte, olha aqui A gente faz dois passos pra poder sair do marcador Como que seria? Eu vou dominar essa bola A marcação tá vindo Como ela tá vindo, pessoal Eu vou fingir que eu vou sair pra um lado Certo? Pra que essa marcação Ela já venha correndo Deslocando pra cá E aí eu giro e saio dela Então seria aqui E eu giro e saio Certo? Então, ó Seria dois passos Então seria Um E girou Pro outro lado Ou Com a esquerda Aí você faz um E gira E sai com a esquerda Certo? Então aqui, ó, Lucas Vamos dar um exemplo pro pessoal aqui Chega aí, Brian Pega a bola aí, Brian Brian vai dar o passe O Luquinha Vai tá marcando Então, pessoal Funciona o que aqui, ó Imagina que a marcação Tá te dando espaço Né? Então eu recebi a bola E aí eu faço Que eu vou sair aqui E giro E sai do marcador Certo? Então esse É o drible, pessoal Tá bom? A gente vai tá fazendo Alguns lances aqui Pra vocês poderem ver Então acompanha até o final aí Pra vocês poderem Pra vocês verem Como é que é facinha aí Não é difícil não, beleza? Então vamos lá Hashtag vem 300k, hein? Ha! Tchau 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 É isso aí, galera Fechamos mais um vídeo aí Do canal Matheus Palinha Tá bom? Valeu, Brian Obrigadão Valeu, Luquinha Galera Treina bastante aí O giro é simples Pra caramba, cara Mas funciona muito mesmo Tá? Eu mesmo Quando eu tô jogando Eu uso muito ele Então treina bastante aí Pega esse giro aí Procura treinar bastante Principalmente o movimento Pra você ficar rápido Que aí a marcação não te pega Tá bom? E lembra de dar aquela olhadinha Por cima do ombro Tá bom? Pra ver que lado Que o marcador tá vindo Fechou? Então é nóis Bora, né? Ha! Hashtag vem 300k, hein, galera Vamos chegar lá É nóis